1, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Levanta, levanta, nega, manhosa, deixa de ser preguiçosa Vai procurar o que fazer Levanta, deixa de vida, prepara minha maniga Levanta, amiga, vai te virar Levanta, levanta, amiga, manhosa, deixa de ser Divisosa pra procurar o que fazer Levanta, deixa de vida, prepara minha maniga Levanta, amiga, vai te virar Deixei aí embaixo do rádio uma nota de cinquenta Vai à feira, joga no bicho, vê se te aguenta Reconiza, olha o dia de amanhã Eu venci no troco, domingo tem jogo no Maracanã Eu ativo, eu sou um fã Levanta, levanta, amiga, manhosa, deixa de ser Divisosa pra procurar o que fazer Levanta, deixa de vida, prepara minha maniga Levanta, amiga, vai te virar Deixei aí embaixo do rádio uma nota de cinquenta Vai à feira, joga no bicho, vê se te aguenta E colorida, olha o dia de amanhã Eu venci no troco, domingo tem jogo no Maracanã Eu venci no troco, domingo tem jogo no Maracanã